Passaremos ao sorteio da Timimania, a modalidade dos apaixonados por futebol. A gente começa mostrando suporte em cima do globo número 6, abastecido com 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. Deste globo, sortearemos as 7 dezenas da Timimania. Em seguida, o globo será reabastecido para a realização do sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Timimania. Você sabe, na Timimania são sorteados 7 números e um time do coração e ganha prêmio quem acerta de 3 a 7 números ou quem acerta o time do coração. Hoje realizaremos o sorteio do concurso 1.699 da Timimania e o prêmio estimado é de 3.500.000 reais, sendo que o valor exato de premiação será divulgado após um rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. As auditoras populares Elisama de Lima e Beatriz Ferreira atentas vão fiscalizar e validar cada procedimento deste sorteio da Timimania. Vamos lá? Bolas posicionadas, fique de olho na sua aposta, estamos na torcida. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. Sorteio da Timimania, bola azul número 45. Azul 45. Timimania com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola verde número 33. Verde 33. Este prêmio pode sair para você hoje, hein? Você ganha a partir de 3 acertos na Timimania. Bola cinza número 18. Cinza 18. Lembrando que a faixa principal é a faixa dos 7 acertos. Bola branca número 50. Branca 50. Foram sorteados 4 números, faltam 3. Mais uma bola na tela. Marrom 74. Marrom 74. Falta pouco, você ainda tem chances. Bola laranja número 49. Laranja 49. Pode chamar que a sorte vem. O sétimo e último número da Timimania está chegando. Bola amarela número 12. Amarela 12. Vamos conferir. As 7 dezenas sorteadas no concurso 1699 da Timimania foram. 45, 33, 18, 50, 74, 49 e 12. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa da Timimania realizada, validada. Agora passaremos aos procedimentos para o sorteio do time do coração. Conforme explicamos, o globo será reabastecido. O Eduardo, nosso colega da caixa. A Priscila, nossa garota da sorte, vão recolher as 7 dezenas sorteadas na Timimania. As bolas serão colocadas no suporte em cima do globo número 6. Para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Timimania. Ou seja, 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. Sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Timimania, hoje com o prêmio estimado em 3 milhões e 500 mil reais. Boa sorte para você que apostou. Procedimento de reabastecimento do suporte. Realizado, as auditoras populares atentas, a Elisama de Lima e a Beatriz Ferreira, acompanharam este procedimento de perto. E agora, passaremos ao sorteio do time do coração. Você tem mais uma chance de ganhar na Timimania. Vamos lá, bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. Estamos na torcida, boa sorte para você. Sorteio do time do coração. Bola branca, número 60. Branca, 60. E o time do coração é Roraima, de Roraima. As auditoras, confirmam? Confirmam. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Timimania realizado, validado por nossas auditoras populares. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou seu prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.